A OpenAI, criadora do ChatGPT, demitiu seu presidente executivo, Sam Altman. A demissão pegou o mundo da tecnologia de surpresa. Sam, de 38 anos, se tornou uma sensação no setor com o lançamento do ChatGPT, um chatbot de inteligência artificial com capacidades de produzir conteúdo de nível humano, como poemas e textos, em apenas alguns segundos. O Conselho de Administração da OpenAI disse em um comunicado que a saída do executivo segue um processo de revisão deliberativa, que concluiu que ele não foi consistentemente sincero em suas comunicações com o Conselho, prejudicando sua capacidade de exercer suas responsabilidades. O Conselho informou ainda que não confia mais em sua capacidade de continuar liderando a OpenAI. Em uma postagem em uma rede social, Sam disse que adorou seu tempo na empresa e que teria mais a dizer sobre o que vem a seguir. O lançamento do ChatGPT desencadeou uma corrida na inteligência artificial, aumentando a concorrência entre gigantes da tecnologia. A Microsoft investiu bilhões de dólares na OpenAI e integrou a tecnologia da empresa em suas ofertas, incluindo o mecanismo de busca. Obrigado. 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 Obrigado.